Música Fala aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada pra vocês também Eu sou Aquilo e estou trazendo a continuação de Reactor Usinas Elétricas Ficamos aí offline galera, 5 horas 53 minutos e 27 segundos Esse daqui é um tempo aí que o jogo propõe pra nós Já faz um tempo já que eu não jogo, desde a minha última gravação Vai fazer quase 2 semanas que eu não jogo E aí teve a última atualização aí recentemente Acabou aí ficando que nós ficamos constando 5 horas off Mas bora lá galera, nos rendeu aí 2.48 ae em dinheiro Ponto de pesquisa nós não estamos praticando mais Deixa eu mostrar aqui pra vocês Bora lá, vamos ativar o nosso povo aqui Beleza É, vamos ver o que nós conseguimos estar tirando aqui Já faz um tempo hein galera, já faz um tempo aqui ó Tô meio perdido É, não sei o que eu tava fazendo aqui Mas bora lá, vamos lá, vamos tirar esse daqui ó Vamos tentar tirar esse, peraí Bora lá, usar dinamite aqui Usa o machado, beleza É, nós estava tentando, nós estava começando a colocar nossos Nossos, é, Tesla né Mostra aqui pra vocês ó É, liberamos, já estamos com tudo liberado já galera Já estamos com tudo liberado aqui É, estávamos juntando dinheiro aí né Pra poder conseguir colocar um reator de energia negra Nós até temos o dinheiro pra estar colocando um reator né Que custa aí ó, 3 ae Nós estamos ali ó, com 13.64 ae Só que tem um porém É, pra nós estar colocando um reator de energia negra Nós precisamos ali, é, ter o nosso gerador ali E suportar o 5AD que ele produz né É, no momento ali nós não estamos conseguindo suportar esse Essa quantia Eu falei pra vocês que nós estávamos colocando o Tesla né Ainda não é o Tesla galera É o geotérmico né É isso? É, é isso, é o geotérmico que nós estamos colocando É, não tem como nós colocar o Tesla ali ainda Porque o Tesla vai produzir aí ó 50 AC E nós só estamos ali ó Com o nosso gerador suportando 36.93 AC Vamos lá, vamos dar uma evoluída no nosso gerador Pra que assim nós consigamos chegar na Chegar a colocar o nosso De energia negra né Nosso reator de energia negra Bora lá Vamos melhorar o nosso gerador aqui ó Vai custar aí ó 1.80 Ae Pra nós melhorar aí ó É, 25% Né, dele Bora lá, vamos gastar aí Agora vai custar 2.70 Vamos aumentar aí mais um pouco Agora vai custar 4.05 Ae Bora lá ver quanto que ele ficou Vamos ver Olha lá, ele foi pra 57.71 AC galera É, tá faltando um pouquinho ainda né Nós conseguimos aí colocar o nosso Nossos Tesla agora né Nós já conseguimos estar colocando nossos Tesla É, eu já consegui Eu consegui colocar Tesla galera É, aqui ó Cadê? Vamos procurar aqui pra eu estar mostrando aí pra vocês É, eu já consegui colocar alguns Tesla Olha lá ó Eu consegui colocar só que eu tive que fazer o que? Eu tive que colocar 2 gerador Pra um Tesla né Agora o nosso gerador já tá suportando É, um Tesla Vamos mostrar aqui pra vocês ó Bora lá, vamos tirar esses dois aqui ó Eu vou colocar 2 Tesla aqui Olha lá, estamos ali ó Produzindo 650 AC por segundo Bora lá colocar ó 2 Tesla aqui Foi pra 850 galera Vocês viram aí ó Nossos geradores agora tá suportando de boa Tá aguentando de boa aí ó É, cada gerador que nós Coloca, nós consegue Cada, é, usinha Tesla Que nós colocar O nosso gerador vai suportar aí ó Tranquilo né É, bora lá Vamos lá, vamos tirar mais esses três aqui ó Ela já coloca mais Tesla Bora lá Vamos construir mais Tesla aqui Beleza É, lembrando pra vocês galerinha Nós estamos aí ó Com 627.12 AC Que nós estamos vendendo automaticamente E estamos ali ó É, produzindo 1.15 AD Ou seja, nós estamos É, vendendo praticamente metade do que nós estamos produzindo Então nós vamos ter que fazer o que Como nós já estamos aí ó Com o banco maior né Que é esse banco grande aqui Não tem como nós estar aumentando ele Não tem como nós estar tirando É, usinas aqui também Porque agora o nosso foco é dinheiro Pra poder chegar naquele reator De energia negra lá né Bora aqui ó É, aqui ó Vamos lá, vamos aumentar agora o nosso Nosso escritório Vai aumentar aí ó 50% Vai Vai chegar quase mil Né Quase Quase um AD ali ó É, bora lá Vai custar 1.21 Ae Nós estamos aí com 9 Bora lá Agora vai custar 4 Só que se vocês verem ó Chegou a 940 0.67 AC Porque nós estamos vendendo automaticamente por segundo né Bora lá Vamos aumentar mais uma vez aqui ó Vai aumentar praticamente quase 500 né Vamos arredondar aí Quase 500 Bora lá Beleza Conseguimos aí ó É, conseguimos chegar naquela quantia de 1.15 AD Só que nós estamos ali ó Vendendo praticamente quase Vamos dizer assim ó Quase 1.50 né Bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos tirar mais duas aqui ó Vamos tirar mais duas Beleza Aliás vai lá e coloca mais Dois reator tesla aqui ó Vamos lá Vamos colocar mais dois reator tesla Conseguimos aí Pegar mais três Bora lá Vamos colocar mais três aqui E colocando esses três aí Com certeza nós já vai ultrapassar o nosso A nossa venda diária né Vai ó Chegou aí ó Chegou aí ó Nós estamos produzindo agora 1.64 AD por segundo Estamos É Vendendo automaticamente ali ó 1.41 AD por segundo né Ou seja Tá faltando um pouquinho aí pra nós estar melhorando Só que O nosso dinheiro aqui ó O nosso dinheiro ainda não Não é o suficiente pra tá É Pra tá melhorando o banco Porque pra tá melhorando o banco aí agora Olha lá Conseguimos 57 AD né Olha lá Pra nós estar melhorando o banco agora galera Vai custar aí ó É 19.34 Ae De dinheiro aí Pra melhorar ele pro nível Pro level 43 E aumentar mais 50% né Ou seja Nós vai aumentar aí Praticamente vamos arredondar aí ó 14 7 Vai aumentar mais 70 Nós vai ir pra 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 2.10 2.1 Vamos arredondar assim né 2.10 AD E nós vamos estar produzindo ali ó 6 1.64 AD né Ou seja Nós vai conseguir É Até Tá colocando a mais ali Como eu ainda não Se eu colocar mais Mais Reator Tesla aqui Eu vou estar perdendo o dinheiro galera Eu vou estar fazendo o que É Pra eu não estar perdendo esse dinheiro Eu podia estar tirando algumas É usina E colocando Mais Mais banco aqui ó É Eu poderia estar tirando algumas usinas Colocando banco E Pra assim nós Nos render mais né Vamos lá Vamos fazer isso galera Vamos lá Vamos fazer isso Deixa eu ver um Um local aqui Bom pra eu estar fazendo isso É Deixa eu ver aqui Quanto que custa cada banco 5AC Beleza Nós estamos com esse dinheiro aí Bora lá galera Vamos tirar essa ilha toda aqui ó Bora lá Vamos tirar toda essa ilha aqui Aí depois nós Vem aí Coloca Os nossos Coloca os nossos bancos aqui Por mim eu não fazia isso né Eu ia juntando Mas como Eu quero Gerar um dinheirinho aí A mais agora É Eu vou estar fazendo isso né galera Bora lá Vamos fazer isso aqui Beleza Explodiu tudo aí Vamos pegar o nosso prêmio Vamos Colocar agora O nosso banco né Olha lá Nós estamos com 1.41 né Bora lá Vamos encher de banco aqui agora Vamos encher de banco aqui Vamos ver pra quanto que nós vai Vamos lá Enchendo tudo aqui Beleza Falta algum Falta um aqui Fechou Completou aqui ó Gastamos aí uma graninha Né Foi aí agora pra Conseguimos aí ó Bater aquela meta né galera Conseguimos bater aquela meta ali ó De 1.60 Bora lá Estamos com 2 aqui Já vamos lá Já vamos tirar esses 2 Certo Já vamos colocar mais 2 Tesla aqui ó Bora lá Vamos colocar mais 2 Tesla aqui Beleza Foi pra 1.80 Galera O que nós tirou aqui Não deu pra quase nada né Vamos dizer assim É Só rendeu aí Pra nós conseguir fazer Aquela outra né Pra bater aquela outra meta Agora Nós temos que bater Essa meta de 1.80 né Só que pra eu tá batendo Essa meta de 1.80 galera Vai ser meio complicado hein Bora lá Vamos tirar esses aqui ó Vamos tirar aqui Certo E vamos focar o nosso dinheiro Vamos tá tirando esses aqui Beleza Vai explodir tudo Tranquilo E vamos colocar o nosso banco aqui ó Bora lá Vamos encher de banco aqui Beleza Enchendo de banco Enchendo aqui ó Vamos lá Foi pra 1.78 galera Por causa de De 1 ali ó Nós não conseguimos bater Essa meta ali né Vamos lá Vamos tirar essa outra ilha aqui ó Vamos lá Vamos tirar essa ilha Beleza 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 Vamos tirar aqui E vamos colocar mais banco Galera Bora lá Colocar mais banco Vamos lá Beleza Batemos ali ó Nós conseguimos colocar A nossa quantidade exata ali Bora lá pegar o nosso prêmio aqui De boa Vamos aí tirar mais 2 aqui ó E vamos colocar mais 2 Tesla ali Vamos lá Colocar mais 2 Tesla Beleza Foi pra 1.98 hein galera Vocês veem aí Que essa Quantidade que nós colocou ali Mesmo assim Continuamos Perdendo né Continuamos perdendo O dinheiro ali Mas bora lá Vamos tirar esses aqui Bora lá Vamos tirar esses aqui E aqui também Beleza Vamos tirar tudo aqui E vamos colocar mais banco aqui ó Bora lá Vamos colocar o banco aqui Vamos encher de banco aqui agora galera Faltou 1 Beleza Encheu aí Tudo certinho Foi pra 1.90 Faltou 7 ali Deixa eu ver aqui Onde mais eu posso estar tirando É Posso estar tirando esses aqui né galera Mas eu acho que eu vou tirar essa É É Eu vou tirar essa daqui Bora lá Vamos tirar esses aqui Vamos lá Beleza Vamos tirar eles E vamos colocar mais Mais banco aqui ó Bora lá Eu vou encher de banco aqui Vamos lá Foi pra 1.96 Beleza É Esse daqui Galera Eu vou estar tirando tudo também Esse daqui Essa aí Eu vou estar fazendo só de 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 banco aí pra gente Beleza Vamos lá Vamos tirar todos esses aqui Beleza Deixa eu tirar aqui também Só tomar cuidado Pra não tirar banco também né Porque senão eles vão gastar dinheiro à toa Vamos lá Vamos tirar esses aqui Certinho 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 Beleza Vamos lá Vamos tirar tudo aqui Explosão geral aí ó Parecendo mobatômica Vamos lá Agora vamos lá Vamos colocar o nosso Nossos bancos Vamos encher de banco agora galera Vamos lá Aproveitar que nós está com dinheiro né Bora lá Encheu Encheu tudo Faltou 3 aqui ó Beleza Colocamos tudo aí Conseguimos bater aquela meta de 1,90 ali né Bora lá Vamos pegar o nosso prêmio aqui ó Acabou faltando um espacinho Bora lá Vamos colocar no que faltou aqui ó Beleza Agora nós faz o que? Como nós estamos focando agora nos geradores Geradores não né Nas usinas aqui Vamos fazer isso daqui ó Bora lá Vou tirar esse daqui Né que tá ocupando um espaço E vou tirar esses daqui ó Cada um tá com o gerador Certo? Cada um tá com o gerador aqui Eu coloco mais Coloco mais Tesla aqui ó Beleza? Vamos lá Só deixa eu colocar um banco aqui só Que foi o espaço em vão que ficou lá Agora nós vem e coloca os Tesla Vamos lá Vamos colocar os Tesla aqui Faltou um Beleza Ó Vai encher de Tesla aí ó Vai gastar 510 AD Vamos agora pra Nossa senhora 3 3.60 AD Que nós estamos produzindo hein galera Estamos vendendo ali ó 2.28 Agora Vamos lá Vamos começar a pegar tudo galera Vamos começar a pegar tudo aqui Vamos lá Esses aqui ó Bora lá Vamos pegar esses aqui E vamos colocar Vamos colocar aqui ó Beleza Vamos lá Vamos colocar mais Mais Tesla aqui ó 2 3 3 Beleza Coloca mais 3 Tesla Vamos colocar o banco aqui ó Beleza Agora Deixa eu ver Estamos Precisando ali Quase Vamos falar assim Quase 2 né Vamos lá Agora aqui Esses aqui eu tiro tudo galera Vamos lá Vamos tirar todos esses Deixa eu tirar tudo aqui Beleza Agora eu tiro aqui também Tiro esses Nosso foco agora galera Vai ser fazer dinheiro hein Por isso que eu estou tirando tudo aqui ó Perdendo todas essas É Usina que nós estamos tendo aí né É E colocando banco Porque É Ficar com Uma produção ali Com empresa pequena Tudo que nós Estamos podendo colocar É meio embaçado né É meio complicado Nós já podemos estar colocando Estela Então vamos focar na Estela Né No No Estela não né Nos Tesla Bora focar nos Tesla aí ó Vamos gastar um pouquinho de dinheiro Foi a 2.51 Vamos tirar esse daqui também galera Enquanto nós vamos chegar A quantia que nós quer Nós vai tirando tudo Bora lá Vamos tirar esses aqui Vamos tirar aqui 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 Vamos tirar tudo Eu estou apertando nas usinas Porque é mais fácil Porque tirando as usinas A O gerador As usinas explodem né Vamos lá Agora Agora eu vou lá e Coloco mais Mais banca aí ó Bora lá Vamos colocar os bancos aqui Faltou um Beleza Vamos lá Completou Foi pra 2.73 Beleza Vamos tirar esses dois aqui ó E vamos colocar dois Tesla Vamos lá Colocando dois Tesla Beleza Tá bom aqui Agora aqui nós vem Tirar esses tudo Tirar todos esses aqui Beleza Vamos tirar todos esses aqui Vamos colocar mais banco Vamos aí Vamos colocar mais banco aqui Beleza Fechou Foi aí ó Pra 2.79 Galera Vamos ter que tirar quase tudo Vamos ter que tirar quase tudo Aí mesmo Mas tá bom Ó Esses aqui por enquanto Eu vou deixar galera Eu vou deixar esses aqui Porque se vocês podem ver ó Como vocês vão ver aí agora Só deixa eu pegar Nossa premiação aqui Vocês podem ver ó Tá tudo como Tá tudo como banco Só que tem um porém Daqui a pouco Nós já vai liberar mais Ó Daqui a pouco não Agora Liberou mais 5% Aumentou mais 5% aí Do nosso ganho Né Da bonificação É Foi ali agora Pra 2.84 É No próximo vídeo Que eu Tá trazendo aí Da série Nós já vai ter Um dinheirinho bacana E nós já conseguir Aumentar 50% Aqui no caso aí É Iria precisar de 19.34 Nós já tem aí 4 né Ou seja Nós iria precisar de mais 15 aí Pra tá aumentando 50% Aumentando 50% Nós já vai conseguir Chegar naquela Quase chegar naquela Meta ali ó Que Estamos com 3 Nós vamos aumentar 1.5 1.5 vai pra 3.4 É Praticamente Nós vamos chegar naquela Quantidade que nós Tá precisando Chegando lá Eu começo Colocar mais É Colocar os Tesla lá né Que tá faltando aí ó Nesses outros Cantos aqui Vejo Vejo até onde Eu consigo Colocar Mais Mais banco Colocar mais Tesla aí Pra não tá perdendo Dinheiro né Mas no momento Vai ser esse daí mesmo Vai ficar assim né Até mesmo porque Eu não posso Tá focando agora Em encher tudo E deixar só 3 empresas ali ó Ó Acabei falando aqui Acabei vendo Um espaço livre ali ó Bora lá Vamos colocar aqui ó Espaço livre Beleza Pra vocês verem E aí ó Tamo com Com alguns Tesla só É Daqui a pouco Mais pra frente Nós vai Focar em colocar mais Mas o nosso foco Agora vai ser Aumentar O Os bancos Pra conseguir Bater aquela meta lá Porque até conseguir Chegar no Nosso gerador Chegar a aguentar Um reator de energia negra Vai demorar galera Vai demorar um pouquinho É até mesmo porque Nós tá jogando aí Na raça Então Quem joga na raça Sabe que as coisas É tudo demorado Beleza Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Eu agradeço a companhia de vocês Obrigado mesmo aí Por estar acompanhando Nossa série E tá apoiando A nossa série aí ó Peço desculpa aí Por não estar trazendo O vídeo esses dias É porque eu tava Meio ruim Aí acabou Meio que Não dando Pra conciliar Os vídeos aí Beleza Mas eu vou estar Voltando aí Com o canal Tudo certinho Tá postando Os vídeos aí ó Diariamente Igual eu tava postando Final de ano Tá chegando aí também Tá em clima de festa Aí o pessoal tá Tá de férias aí Né pessoal Que estuda aí ó Tá pegando férias Aí também Vão querer acompanhar Mais o nosso canal Beleza Mas é Eu vou ficando por aqui Eu agradeço a companhia De vocês E eu fui galera E eu fui galera